Olá, eu sou o professor Diego Andrades, o Diego Guerra, professor de matemática aqui do curso Sazambuja e vamos então nesse vídeo fazer a correção da prova da AFA realizada agora em junho com um ingresso para 2020, a prova da AFA que tem 16 questões é uma prova bem elaborada, com questões de um nível um pouco alto vamos então fazer aqui a conversa e o comentário sobre a resolução dessas questões e questão 17 é por onde começamos, aqui nós vamos fazer a prova da versão A entregue aos candidatos certo pessoal? Então vamos lá uma pesquisa foi realizada com um grupo de cadetes da AFA esses cadetes afirmaram que praticam pelo menos uma dentre as modalidades esportivas vôlei, natação e atletismo e aí após a pesquisa nós tivemos esses resultados aqui essa é uma questão que está se caracterizando como aquela questão clássica de conjuntos em que a gente pode usar os diagramas de Van Euler para a gente ter uma melhor visualização do que está acontecendo 66 cadetes que praticam, dos 66 que praticam vôlei então a gente já sabe que são 66 ao todo no vôlei 25 não praticam outra modalidade esportiva deixa eu já montar aqui um diagrama para a gente poder já ir preenchendo ele então aqui eu deixo eu fazer aqui os entrelaçamentos clássicos então aqui eu vou identificar com vôlei depois vem natação e aí só sobra atletismo total do vôlei 66 mas 25 não praticam outra modalidade praticam só vôlei então esses 25 podem vir aqui sem medo dos 68 que praticam natação 29 não praticam outra modalidade esportiva então 29 são os que praticam só natação dos 70 cadetes que praticam atletismo 26 não praticam outra modalidade esportiva então 26 são os que praticam somente atletismo 6 cadetes praticam as 3 modalidades esportivas certo? então aqui temos um 6 muito bem e aí nós temos então algumas ausências aqui que eu vou chamar elas de A, B e C certo? aí nós queremos marcar a alternativa falsa cuida né que a AFA gosta muito de pedir falsa incorreta quatro questões três são corretas uma é falsa tá? então vamos lá pra gente poder ter uma melhor visualização do que está acontecendo vamos tentar achar esse A, B e C lembra que o total do vôlei era 66 tira desse total 25 mais 6 tira 31 vai sobrar 35 então eu sei que A mais B tem que dar 35 e agora faz o mesmo raciocínio para as outras né fazendo o mesmo raciocínio para as outras a gente vai acabar descobrindo que A mais C tem que dar 33 opa que eu me empolguei um pouquinho deixa eu só passar a borracha ali pra gente ter a escrita correta né A mais C vai dar 33 eu fiz a mesma lógica de antes pessoal né eu faço que o total da natação é 68 certo e então eu tiro desse 68 29 mais 6 então eu tiro 35 dos 68 sobram 33 então quer dizer que aqueles dois ali completam os 33 aqueles dois estão faltando o A e o C e com a mesma lógica nós vamos chegar à conclusão de que B mais C vai dar 38 aí agora a gente foca num deles né podemos fazer de repente o seguinte ó o A é igual a 33 menos C o B é igual a 38 menos C e eu pego essas duas que eu montei e jogo lá na primeira equação escrevendo então que A que é 33 menos C mais B que é 38 menos C tem que dar 35 então eu tenho 33 mais 38 isso vai dar 71 71 menos 35 dá 36 e o 2C negativo eu jogo pra lá concluindo que o C vale 18 e concluindo que o C vale 18 eu também concluo que o meu A ele vai valer 33 menos 18 dá 15 e concluo também que o meu B é 38 menos 18 o meu B é 20 muito bem então agora eu consigo escrever melhor ali o meu diagrama deixa eu agora pedir uma borracha que eu vou melhorar o meu diagrama que daí agora então eu sei que o meu A ele vale 15 o meu B vale 20 e o meu C vale 18 então agora eu vou completar isso aqui meu A vale 15 meu B vale 20 e o C vale 18 e agora eu tô preparado pra responder novas perguntas né que são essas afirmações né então a quantidade de cadetes que pratica pelo menos duas das modalidades esportivas pelo menos duas é 59 o pelo menos duas é juntar toda essa galera aqui ó é o A mais B mais C mais o 6 né então eu tenho que o A mais C eu já tinha visto que ele dava 33 mais 26 deixa eu fazer essa conta aqui 33 mais 26 59 então a primeira afirmação ela é verdadeira não é ela que eu vou marcar segunda afirmação a quantidade de cadetes que foram pesquisados é maior que 150 deixa eu ver eu já somei a galera ali do meio e deu 59 então tá faltando agora somar 25 29 e 26 isso aí vai dar 60 com mais 14 com mais 6 vai dar 20 vai dar 80 então deixa eu ver de novo aqui deu 59 no meio e aí eu tenho mais 60 com mais 14 com mais 6 dá 80 80 mais 59 isso tá dando 139 né e aí ele tinha dito que era superior então eu tô achando que essa é a falsa tá galera letra B a princípio tá errada deu 139 cadetes pesquisados não 150 vamos ver a letra C e a letra D sejam verdadeiras letra C a quantidade a quantidade de cadetes que pratica vôlei ou natação lembra que esse ou nessa interpretação da língua portuguesa ele significa união né união quer dizer que eu vou juntar vôlei com natação vou fazer a reunião do vôlei com a natação essa reunião então aqui vai dar quanto vai dar o 59 que tá ali mais 25 mais 29 vai dar mais 54 então eu tenho 59 mais 54 isso aqui tá dando 113 é isso? fechou olha ali ó certinho 113 então a letra C tá correta e a letra D a quantidade de cadetes que pratica exatamente duas modalidades é um número primo vamos ver essa quantidade ela é 15 mais 18 que dá 33 mais 20 que dá 53 e 53 e se tu examinar um pouquinho tu vai ver que ele só divide por um e por ele mesmo é um número primo realmente e portanto ficamos com a letra B como o gabarito dessa questão de conjuntos uma questão bem tranquila até né dá um pouquinho de trabalho mas é uma questão bem acessível bem fácil aí pro nível da AFA muito bem questão 18 considere no plano de Argan Gauss a região S formada pelos afixos PXY dos números complexos complexos Z igual a X mais YI avisando né que I é a unidade imaginária então estamos tratando aqui né de números complexos muito bem nós temos então uma região S descrita por três equações então vamos dar uma olhadinha nelas né a primeira equação que eu vou chamar de A a primeira região né é a região mais difícil talvez de identificar é uma região em que eu tenho um módulo e módulo significa distância uma dica legal pra gente trabalhar com os complexos em termos de regiões no plano é que quando a gente tem módulo igual a alguma coisa módulo de Z e esse Z fica em aberto como tá aqui né isso vai acabar nos levando pra uma circunferência e aí quando eu tenho um módulo menos alguma coisa esse carinha que tá aqui me dá o centro da circunferência e esse que tá aqui me dá o raio né então o que acontece eu tenho pontos Z de modo que a distância deles em termos de coordenadas é o ponto 0 e 1 né aqui nós temos o eixo imaginário e aqui nós temos o eixo real e nós temos então o ponto 1 aqui e nós temos que quando eu falo Z menos I módulo é uma circunferência se fosse igual a 1 ela teria raio 1 tá porém é maior ou igual a 1 então também são os pontos de fora que eu quero então essa é a região A tá galera a região A pega a circunferência de raio 1 e os pontos fora dela porque eu quero pontos que a distância do ponto até o centro né até o ponto 0,1 eu quero que essa distância ela seja maior ou igual a 1 pra região B então essa aqui foi a região A pra região B nós temos uma interpretação semelhante na qual o nosso centro agora é a origem do plano cartesiano porque aqui pra região B ó nós temos aqui só módulo e eu quero que o módulo seja igual a 2 ou menor do que 2 então agora igual a 2 vai gerar um círculo de raio 2 menor do que 2 vai pegar também os pontos internos então essa região é a região B tá bom e a região C é a região em que os pontos todos eles tem a parte real a região C é quando todos os pontos tem a parte real negativa ou igual a 0 então essa é a região C ó é todo esse lado aqui se a gente agora juntar as 3 pra compor a região S a região S vai acabar ficando assim ó a gente vai ter o círculo pequeno de raio 1 e centro no 1 do eixo Y o círculo maior de raio 2 mais ou menos isso tá de raio 2 e a região que vai ser comum vai ser essa regiãozinha aqui mais esse quadrante aqui tá então vou separar ela em dois dois cálculos né cálculo 1 e cálculo 2 para essas regiões tá então vamos agora limpar um pouco a tela pra gente focar aí nessas áreas que a gente tem que procurar porque a gente conseguiu interpretar a nossa região tá então a nossa região vamos relembrar aqui nossa região ela ficou assim eu tenho uma circunferência aqui uma circunferência maior aqui eu quero essa região e eu quero essa pra região 1 eu chamei de 1 nós vamos fazer o que? nós vamos fazer 1 quarto que é esse pedaço aqui de pi vezes raio ao quadrado menos 1 meio que é esse essa metade aqui de pi vezes raio ao quadrado então isso aqui tá dando pi menos pi meios então isso aqui tá dando é pi meio que vai ser aproximadamente 1,57 tá e pra parte 2 aí é só fazer 1 quarto de pi vezes raio ao quadrado que acaba dando pi ou seja aproximadamente 3,14 se a gente somar essas duas regiões aqui a gente vai ter que a nossa área S ela tem uma área aproximada de 4,71 unidades de área portanto a gente já consegue botar os olhos na primeira informação na primeira afirmação que diz que a área seria maior do que 4,8 essa é uma afirmação falsa portanto a segunda afirmação diz que se K é elemento de S com o menor argumento ou seja com o menor ângulo então K vezes I irá pertencer a S peraí elemento de S com o maior ângulo né com o menor argumento desculpa lembrando que o argumento ele gira no sentido anti-horário a partir da direção apontando para a direita alinhado com a justiça apontando para a direita então o menor argumento que eu vou ter vai ser o ponto que vai estar aqui em cima opa aqui em cima ou o ponto que vai estar aqui embaixo ou seja o argumento dele é 90 graus e aí se eu faço um número complexo vezes I ele acaba girando 90 graus aqui é bizu né multiplica por I gira 90 graus então se a gente girar 90 graus o que vai acontecer aí também estou multiplicando por I os módulos vão acabar se mantendo os mesmos aqui eu tenho módulo 2 mas eu estou multiplicando pelo módulo de I que é 1 então o módulo vai se manter igual estou falando aqui de operações na forma trigonométrica portanto multiplicar por I não altera módulo mas rota faz uma rotação de 90 graus se for esse o ponto ele gira 90 graus ele para aqui ele continua pertencendo a S se for esse o ponto girar 90 graus vai deixar ele no mesmo lugar ele continua pertencendo a S então independente de ser o de cima ou o de baixo com a rotação ele vai pertencer sim a S opa e aí então a gente vai ter verdadeira a segunda afirmação e a terceira afirmação diz que todo o número Z que pertence a S ele possui o conjugado dele em S bom essa afirmação aqui ela deixa eu dar uma olhadinha se ela vai ser verdadeira todo o ponto que pertence a S vai possuir o conjugado dele em S não não é verdade pego um ponto dessa região aqui e o conjugado dele vai ser simétrico em relação ao eixo X mas não acabaria pertencendo ó galera então se eu pego esse ponto e esse ponto aqui não vai ser verdade então pontos que situam-se nessa parte aqui de S o conjugado deles que tá ali em cima na verdade não fica dentro do S então a afirmação ela é falsa cuidado que dá vontade de concordar com ela mas não então ficamos com apenas uma afirmação verdadeira letra A pra essa questão da AFA certo pessoal? questão 19 considere os polinômios da variável X polinômio A polinômio B e aí nós temos o seguinte os gráficos de A e B possuem apenas um ponto em comum e esse ponto tá em cima do eixo X quer dizer que é uma raiz que eles têm em comum eles compartilham uma raiz tá? e aí é correto afirmar que vamos tentar entender quem são as raízes deles se a gente trabalhar no B o polinômio B é mais fácil de entender e dá uma olhada que o polinômio B na verdade isso aqui é um trinômio quadrado perfeito ou seja equivale a isso isso significa que B de X ele só possui uma raiz e essa raiz está em X igual a 1 então B de X só tem só tem a raiz X igual a 1 é uma parábola tangenciando o eixo X no 1 então se o B de X só possui essa raiz é essa raiz que eles se referem quando eles dizem que os gráficos de A e B possuem apenas um ponto em comum e esse ponto tá em cima do eixo X então o ponto em comum entre A e B é a única raiz de B é 1 isso quer dizer que 1 é raiz também de A então 1 é raiz de A se 1 é raiz de A vamos aplicar o 1 no lugar do X e zerar o Y então eu vou poder dizer que vamos lá vamos lá na A eu tenho aqui 1 mais 3M cubo menos 4M vezes 1 menos 2 isso vai dar 0 e aí eu acabo caindo num polinômio em cima do M opa é 3M cubo 3M cubo menos 4M e aí vai dar 1 com menos 2 vai dar menos 1 igual a 0 agora eu posso ir atrás dos valores de M eu posso ir atrás dos valores de M fazendo o seguinte o meu M ele avisa que é um número racional mas o M é a solução dessa equação de grau 3 então aqui eu posso perceber sem grande dificuldade que a soma dos coeficientes deixa eu ver se fiz alguma coisa errada aqui a gente tem menos 2 lá a gente tem 1 então aqui ficou x menos 1 ficou 1 e aí então a gente pode perceber aqui que o menos 1 é raiz quer ver? vamos trocar o menos 1 pelo M e vocês vão ver por inspeção que o menos 1 é raiz 3 vezes menos 1 dá menos 3 só que menos 4 vezes menos 1 dá mais 4 então M igual a menos 1 é raiz dessa equação que surgiu agora pra gente portanto eu vou aplicar Brio Ruffini pra gente baixar o grau e buscar as outras raízes apesar de que provavelmente as outras raízes elas não vão se encaixar aqui dentro e o M vai ser menos 1 mas então deixa eu voltar deixa eu limpar aqui as anotações pra gente agora fazer Brio Ruffini então a gente tem 3M cubo menos 4M menos 1 igual a 0 vamos fazer Brio Ruffini aqui pra gente baixar o grau a raiz que eu achei foi menos 1 os coeficientes são 3 pro M3 0 pro M2 menos 4 e termo independente menos 1 então vamos lá menos 1 vezes 3 dá menos 3 com 0 menos 3 menos 1 vezes menos 3 dá 3 com menos 4 menos 1 menos 1 vezes menos 1 dá 1 com 1 dá 0 como tinha que dar a gente está chegando na equação 3M 3M quadrado menos 3M menos 1 e essa equação carrega as outras respostas pra M mas aqui quando a gente fizer o discriminante dela eu estou com 9 menos 12 vezes menos 1 dá mais 12 e com esse discriminante aqui as raízes que vão nascer daqui né as raízes digamos M2 e M3 elas não irão pertencer elas não irão pertencer ao conjunto Q porque o discriminante não tem raiz exata não é um quadrado perfeito logo o nosso único valor pro M é menos 1 tendo descoberto que o nosso único valor pro M é menos 1 o nosso polinômio A fica então definido tá vamos pegar mais espaço aqui na tela pra gente ter o nosso polinômio A bem fácil de ser visualizado então vamos lá o nosso polinômio A sabendo que o M é menos 1 então ele ficou sendo X cubo agora vamos trocar o N por menos 1 fica então menos 3 com mais 4 fica 1 né deixa eu só verificar mais uma vez sim e menos 2 esse é o nosso polinômio A de X lembrando que a gente sabe né que X igual a 1 1 é a raiz dele a gente já tinha visto isso lá no início então deixa eu pegar agora mais uma vez Brio Ruffini nesse polinômio aqui com a raiz 1 pra gente buscar as demais raízes dele então aqui eu baixo 1 1 vezes 1 1 com mais 1 dá 2 1 vezes 2 2 com mais 0 dá 2 e 1 vezes 2 2 com menos 2 dá 0 como tinha que dar então a equação X quadrado mais 2 X mais 2 carrega as duas outras raízes desse polinômio de grau 3 agora fazendo Bhaskara eu tenho menos B mais ou menos raiz de 4 menos 4 vezes 2 e portanto as outras duas raízes vão acabar sendo imaginárias né eu vou ter então menos 2 mais ou menos raiz de menos 4 isso dá 2I dentro dos imaginários então aqui eu teria menos 1 mais ou menos I com as outras duas raízes para o polinômio A e aí vamos às alternativas é correto afirmar correto hein o produto e a soma das raízes imaginárias de A são números conjugados vamos ver se isso é verdade bom para a gente fazer produto e soma a gente pode usar relações de Girardi aqui né a gente pode pegar o nosso polinômio A achar o produto das raízes que vai ser menos termo independente sobre A vai ser 2 o produto e desse produto a gente desconta a raiz real então vai dar 1 o produto das raízes imaginárias tá dando 1 o produto das raízes imaginárias e a soma das raízes imaginárias mesma lógica menos B sobre A vai dar menos 1 tira o 1 que é a raiz real vai dar menos 2 e portanto a soma das raízes imaginárias ficou menos 2 e esses dois números não são conjugados não então a letra A está errada letra B os afixos das raízes de A formam um triângulo equilátero será mesmo? vamos tentar visualizar isso se eu boto então num plano cartesiano eu tenho menos 1 mais i como sendo um número que está mais ou menos por aqui é 1 e menos 1 não nessa ordem que eu falei mas aqui estaria o um afixo o outro é menos 1 menos i então ele estaria aqui embaixo esse outro e agora o outro afixo é o 1 e aí estaria aqui será que isso é um triângulo equilátero? vamos ver o lado desse triângulo estaria medindo 2 olhando por aqui mas será que isso aqui também é 2? provavelmente não aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 2 e com esses catetos essa hipotenusa fica raiz de 5 então os 3 lados não ficaram iguais esse lado ficou 2 mas esse ficou raiz de 5 então está errada a afirmação B C as raízes de A de X possuem argumentos que não formam uma PA vamos ver se isso é verdade um argumento aqui está dando 0 graus aí o outro argumento aqui eu vou acabar encontrando aqui deixa eu ver como é que eu posso verificar isso está dizendo que não formam uma PA os argumentos ah sim o próximo argumento aqui perceba que se isso aqui aqui está o triângulo que eu tenho que usar se esse cateto é 1 e esse cateto é 1 também então isso significa que esse ângulo é 45 portanto o argumento o segundo argumento está dando 135 beleza e agora o terceiro argumento como o ponto está lá embaixo acaba dando o mesmo triângulo pela questão do conjugado acaba dando o mesmo ângulo de 45 aqui dentro portanto eu tenho 180 mais 45 está dando 225 o terceiro argumento então com esses três argumentos vamos ver se eles estão em PA aqui eu estou somando 135 mas se eu somasse mais 135 iria para 270 portanto realmente os argumentos não estão em PA então a letra C está certa a princípio ela está correta aqui a letra C dessa questão e vamos ver agora a letra D estando errada todas as raízes de A e de X possuem o mesmo módulo não isso não é verdade porque a primeira ela está com o módulo 1 pela distância dela até a origem vamos fazer um novo desenho que está muito bagaceiro aquele mas a primeira a raiz real ela tem módulo 1 mas as outras duas o módulo delas vai acabar dando raiz de 2 pela posição em que elas estão num triângulo de 45 graus de ângulo então os módulos não são iguais não está errada a única resposta certa é a letra C gabarito dessa questão bem exigente sobre polinômios e números imaginários tá bom questão número 20 em uma das extremidades de um loteamento há um terreno triangular que será aproveitado para preservar a área verde tendo em ser o interior uma região quadrada que será pavimentada e destinada a lazer então nós temos um terreno que é triangular e dentro dele nós temos uma região quadrada que será pavimentada levando as medidas desse projeto em metros para o plano cartesiano numa escala de 1 para 100 tem-se que o é a origem do plano cartesiano op e q são os vértices do terreno triangular dois vértices então são os pontos p e q dados aqui então a gente pode desenhar o triângulo e o plano cartesiano omrn serão os vértices da região quadrada e a área da região quadrada tem três vértices consecutivos m, o e n sobre os eixos cartesianos e r estará alinhado com p e q então juntando essas descrições a gente consegue já fazer um esboço aqui do desenho desse terreno e da região quadrada a gente vai ter um plano cartesiano e aí nós temos vamos fazer aqui um esboço nós vamos ter então um ponto de coordenadas menos 2 e 0 que é o chamado ponto p nós temos um ponto de coordenadas 6 e 0 aliás 0 e 6 que é o ponto q então vamos avisar aqui nós temos o ponto o que é a origem do plano cartesiano e aqui então está a região triangular esse triângulo aqui que tu está enxergando é o terreno dentro dele temos um quadrado inscrito nele então desculpe meu desenho aqui que não está muito talvez aí próximo de um quadrado mas vamos fingir que isso aqui é um quadrado tá aí nós temos aqui o ponto o e aí o quadrado então ele tem vértices onde é que está aqui vértices o m r n então o vamos dizer que esse aqui então vai ser o m r e n repara que ele avisa pra gente que m o n tem que estar sobre os vértices perdão sobre os eixos coordenados perfeito então m o n estão sobre os eixos coordenados e r tem que estar alinhado com p e quere fechou todas e aí a gente não sabe o laço desse quadrado mas a gente pode observar aqui né uma um triângulo que pode nos ajudar uma figura que pode nos ajudar em geometria plana que ela está construída assim a figura né eu sei que isso aqui mede duas unidades eu sei que isso aqui mede seis unidades porém se eu chamar cada lado do quadrado de x eu posso observar esse triângulo retângulo aqui quem sabe ó esse pequenininho aqui de cima e comparar ele com um triângulo grandão e as medidas desse triângulo retângulo pequeno são deixa eu colocar ele aqui em destaque né esse triângulo retângulo pequeno as medidas dele são x na base e seis menos x no seu cateto vertical então eu tenho essa semelhança de triângulos entre esse de catetos seis e dois que é o grande que é o triângulo inteiro e esse pequeno de catetos seis menos x e x tá isso me permite ir atrás do x por uma semelhança de triângulos e com isso acho que a gente vai conseguir responder qual das alternativas que está correta né nós queremos ver qual que é correta cuida então que a afa pergunta com frequência qual é a alternativa falsa então vamos lá vamos trabalhar um pouquinho nessa semelhança de triângulos lembrando o triângulo pequeno tinha catetos medindo seis menos x e x o triângulo grande tinha catetos medindo seis e dois então fazendo aqui uma semelhança de triângulos eu posso dizer que seis menos x está para seis relacionando cateto vertical com cateto vertical na mesma proporção que x está para dois então fiz vertical do pequeno vertical do grande horizontal do pequeno horizontal do grande multiplica cruzado de um lado nós temos seis x de outro nós temos doze menos dois x e então isolando x aqui sem grande dificuldade a gente chega no valor de x que está dando três meios ou um vírgula cinco né então se a gente volta para o plano cartesiano e para as questões vamos voltar na tela anterior perceba que a letragem vai ser descartada porque a gente acabou de descobrir que o nosso x quer dizer o lado do quadrado ele está medindo três meios se o lado do quadrado está medindo três meios quer dizer que a abscissa do m do r desculpa vamos pegar o r aqui a abscissa do r ela vai acabar sendo menos três meios pela questão da orientação menos três meios é menos um vírgula cinco então acaba que a abscissa do r vai ser menos um vírgula cinco e então ela não é maior do que menos um como dizia a letra A então a letra A é descartada não é a nossa resposta tá depois a letra B diz que a região pavimentada e a região pavimentada é a região quadrada ela vai ter uma área que supera vinte e cinco mil metros quadrados vamos fazer isso na próxima tela para a gente poder calcular a área da região pavimentada a gente tem que então fazer a área de um quadrado que tem um vírgula cinco por um vírgula cinco de lado mas não esquece da escala né a escala que nos leva para a realidade ela diz que na realidade cada medida linear cada linha né do desenho ela é cem vezes maior então na verdade o quadrado da região pavimentada ele é um quadrado de medida cento e cinquenta por cento e cinquenta e se a gente calcula essa área a gente descobre que a área desse quadrado vai acabar dando vinte e dois mil e quinhentos basta multiplicar cento e cinquenta por cento e cinquenta tá metros quadrados e a letra B dizia pra gente que essa região ela teria uma área superior a vinte e cinco mil não a gente encontrou na verdade né uma região inferior vinte e dois mil e quinhentos então não é a letra B a letra C diz que a ordenada o Y do ponto R vai ser maior que sete quintos te liga que sete quintos né é um vírgula quatro e também lembra que nós calculamos agora há pouco que o nosso X ele deu um vírgula cinco então realmente a ordenada do ponto R ela vai acabar sendo maior do que um vírgula quatro como diz a letra C a letra C tá correta ela é a nossa alternativa finalmente a letra D diz que sobra pra área verde trinta e sete mil metros quadrados vamos fazer esse cálculo pra gente eliminar a letra D né a área total do terreno eu vou fazer a área de um triângulo né que tem base duzentos metros já usando a escala altura seiscentos metros e sobre dois base vezes altura sobre dois eu vou chegar numa área total da região triangular em sessenta mil metros quadrados tá seria então a área total mas pra área pavimentada que a gente calculou pra alternativa anterior nós tínhamos chego em vinte e dois e quinhentos muito bem então pra área verde que é o que vai sobrar né a parte total menos a pavimentada basta fazer essa subtração aqui e vocês vão chegar em trinta e sete e quinhentos então não bate exatamente com a letra D porque a letra D diria que dava exatamente trinta e sete mil não na verdade dá trinta e sete e quinhentos por isso não é a letra D letra C nossa resposta para a questão número vinte questão vinte e um o ponto da reta R dois pontos x mais 3y menos 10 igual a zero que está mais próximo da origem do sistema cartesiano é também exterior a essa circunferência já vamos deixar essa circunferência aqui melhor pra gente x ao quadrado mais y ao quadrado estou dividindo todo mundo por dois pra gente ter os coeficientes dos termos quadráticos iguais a um então a gente vai ficar aqui com k sobre 2 menos 2 igual a zero essa circunferência vai ser melhor de trabalhar e o k é um número inteiro beleza mas eu tenho que achar que ponto é esse pra ver que ponto é esse que é externo a circunferência e então um desenho poderia ser mais ou menos assim a nossa reta vindo por aqui aqui está a circunferência e pra gente achar o ponto mais próximo é o ponto cuja distância é menor então essa distância vai ser perpendicular pra ser o menor caminho e pra eu achar esse ponto então seria legal conseguir essa reta que é perpendicular a reta r e passa pela origem pra isso eu vou lá na reta r e eu vou buscar o coeficiente angular dela o coeficiente angular dela eu busco quando eu isolo y e olhe pra quem fica com o x então eu descubro que o coeficiente angular dela é menos 1 terço com isso como eu quero fabricar uma reta s perpendicular à reta r então eu vou dizer que o meu coeficiente da reta s que eu estou fabricando ele é o inverso com sinal trocado do coeficiente da reta r portanto o coeficiente angular da reta s será 3 agora eu vou usar a equação da reta que passa por um ponto pra poder fabricar a minha equação da reta s lembrando que a equação então ela é y menos y de um ponto que eu conheço igual a coeficiente angular que multiplica x genérico menos x do ponto que eu conheço como o ponto que eu conheço é a origem eu vou substituir e o coeficiente angular 3 que nós tínhamos catado agora há pouco então nós chegamos a nossa equação da reta s como sendo a equação bem simples y igual a 3x agora eu vou colocar num sistema de equações as duas equações a equação da reta s e a equação da reta r por quê? porque agora eu quero o ponto de interseção entre as duas equações já que esse ponto pelo desenho que a gente fez aqui é o ponto mais próximo da origem então vamos achar esse ponto de interseção pra isso a gente pode basicamente pegar a informação de que y é a mesma coisa que 3x e então substituir aqui na reta r assim a gente vai chegar a conclusão de que o x é 1 e se o x é 1 eu tenho que o y correspondente basta jogar na equação mais simples que é da reta s o y é 3 e o ponto que eu estou buscando então é o ponto de coordenadas 1,3 pelo visto esse é o ponto mais próximo da origem vamos limpar um pouquinho aqui a tela pra gente continuar a fazer os nossos cálculos em direção a nossa resposta então nós encontramos que o nosso ponto é o ponto 1,3 agora vamos trabalhar com a nossa circunferência deixa eu colocar de novo aqui a equação dela simplificada pra facilitar os nossos cálculos então estão aqui os personagens os coeficientes e termo independente vamos lembrar então que o centro da circunferência quando ela está na forma geral é só pegar o coeficiente do x e dividir por menos 2 pegar o coeficiente do y e dividir por menos 2 e aí o nosso centro então da circunferência é o ponto menos 1 e 3 reparem que os pontos p que é o ponto que a gente quer e o centro da circunferência eles estão posicionados de modo que eles estão na mesma altura os dois porém com abscissas diferentes aqui está o centro da circunferência e aqui está o ponto p portanto é fácil de ver que a distância entre eles é uma distância de duas unidades legal e aí com isso eu vou agora tentar escrever o raio da nossa circunferência o raio da circunferência pode ser determinado fazendo raiz quadrada de x do centro ao quadrado mais y do centro ao quadrado menos termo independente opa aqui é menos então o nosso raio está dando raiz de 1 mais 9 menos k sobre 2 mais 2 então o nosso r está dando raiz de 12 menos k sobre 2 vamos guardar isso aqui o que a gente quer? a gente quer que o nosso r seja positivo claro senão tem circunferência mas a gente também quer que ele seja menor do que a distância entre o ponto p e o centro porque assim o ponto p vai ser externo com isso nós chegamos à conclusão de que o r então ele tem que estar entre 0 e 2 como r é uma raiz nós podemos dizer que a raiz de 0 que é a mesma coisa que 0 fica menor do que a raiz de 12 menos k meios e fica menor do que a raiz de 4 que equivale a 2 sendo assim eu tenho que 12 menos k meios fica menor do que 4 maior do que 0 tá e aí se a gente isola o k aqui a gente pode por exemplo somar menos 12 nos 3 termos dessa equação a gente somando menos 12 ela fica mais leve depois eu posso multiplicar por menos 1 aí eu vou ter 8 vou ter o k meios positivo e o 12 aqui multiplica por 2 eu chego à conclusão de que o meu k tem que ser maior do que 16 menor do que 24 e ele tem que ser um número inteiro nesse intervalo deixa eu limpar a tela mais uma vez mas agora pra gente finalizar a nossa questão concluindo assim que o nosso k ele tem que estar entre 0 opa entre 0 não desculpa nosso k ele tem que estar entre 16 e 24 né e ele é um número inteiro então a gente conclui que o nosso k ele pertence ao conjunto que tem os números 17 18 19 20 21 22 e 23 são os inteiros que cabem nesse intervalo vamos ver as alternativas agora finalmente letra A nós queremos afirmar cuida sempre isso né nós queremos agora ver se existem 8 elementos dentre os possíveis valores de k 1 2 3 4 5 6 7 errado não são 8 são 7 3 são primos diz a letra B o 17 é primo o 19 é primo o 23 é primo e nada mais então a letra B está certa letra C há um quadrado perfeito aqui no meio não não temos quadrado perfeito aqui no meio ninguém é quadrado perfeito e existem números negativos também não os valores de k precisam ser positivos para dar certo o que a gente quer como a gente está enxergando aqui portanto o gabarito dessa questão é letra B galera mais uma questão resolvida questão 21 da versão A vamos dar uma olhadinha aqui na questão 22 numa aula de biologia da turma delta do colégio log os alunos observam o crescimento de uma cultura de bactérias inicialmente tem-se uma amostra com 3 bactérias valor inicial 3 bactérias após várias observações eles concluíram que o número de bactérias dobra a cada meia hora os alunos associaram as observações realizadas a uma fórmula matemática que representa o número F de bactérias em função do número N de horas a gente pode fabricar isso aí a partir da fórmula matemática obtida na análise desses alunos durante a aula de biologia o professor de matemática da turma delta propôs que eles resolvessem a questão abaixo com N sendo um número natural e a questão é se G de N é log de F de N na base 2 e o log de 2 e o log de 3 vão receber essas aproximações então quanto vai dar o somatório de N variando de 1 até 100 da expressão G de N e chegando nesse resultado esse número nós queremos a soma dos algarismos dele então vamos lá vamos por etapas primeiro vamos ver a função F como é que ela ficou para daí ver como é que vai ficar a função G para daí chegar no somatório então a função F de N ela dá um número de bactérias e esse número de bactérias ele vai dobrando a cada meia hora então eu começo com 3 bactérias isso aqui é uma função exponencial ela está dobrando a cada quantidade de tempo então eu tenho o valor inicial depois eu tenho é... coisa chata a gente tem depois então o 2 que é o multiplicador e aí ele vai ter que elevar a 2N né galera por quê porque o N é o número de horas e a cada uma hora tu tem duas meias horas aqui dentro né então a cada uma hora cada vez que o N vale 1 tu multiplica por 2 e por 2 de novo então tu multiplica por 4 né certo então toma um pouquinho de cuidado com isso então se teu N for 1 tu está multiplicando por 2 que dá 4 está tudo certo essa é a nossa função F de N tá aí agora vamos tentar escrever a função G de N a função G de N é o log do F de N na base 2 certo? certo vamos tentar melhorar isso então né por propriedade dos logaritmos a gente pode transformar isso aqui em log de 3 na base 2 mais 2N que multiplica log de 2 na base 2 que na verdade vai dar 1 vai dar só 2N portanto né e o log de 3 na base 2 eu posso fazer aqui uma mudança de base pra log de 3 na base 10 sobre log de 2 na base 10 né porque daí eu posso usar a legenda que ele deu o log de 3 é 0,48 o log de 10 é 0,30 então essa parte aqui tá dando 0,48 sobre 0,30 o que dá 48 sobre 30 o que dá 16 sobre 10 o que é a mesma coisa que 1,6 deixa eu organizar agora aqui que ficou meio bagunçado a nossa função G então ficou 1,6 mais 2N olha só vamos melhorar aqui a tela eu vou apagar tá e então a nossa função G acaba ficando 1,6 mais 2N com as alterações que nós fizemos no log com os valores dados a G ficou assim agora a gente quer o somatório deixa eu ver se eu tenho uma tela em branco aqui depois não então a gente quer agora o somatório com N variando de 1 até 100 da expressão G de N isso significa que eu vou fazer quando N for 1 1,6 mais 2 vezes 1 depois eu vou fazer 1,6 mais 2 vezes 2 e assim eu vou até o último N que vai ser 1,6 mais 2 vezes 100 bom então eu entendo que eu tenho aqui 100 parcelas e se eu tenho 100 parcelas em cada uma delas 1,6 vai aparecer então já dá pra perceber que eu tenho aqui deixa eu fazer uma pequena divisória eu tenho aqui 100 vezes de 1,6 né o que vai dar 160 mais 2 vezes 1 mais 2 vezes 2 mais 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 2 vezes 100 muito bem então eu tenho 160 esse 2 aqui eu posso colocar em evidência e ele está multiplicando a soma dos números naturais de 1 até 100 essa soma aqui é bem conhecida mas a gente pode aplicar uma PA se quiser isso aqui vai acabar dando por soma de PA ou por outra técnica que tu conhece vai acabar dando 1 mais 100 vezes 100 sobre 2 então isso aqui vai cancelar o 2 vai dar 101 vezes 100 e 101 vezes 100 vai acabar dando esse número aqui né o 101 vai ganhar dois zeros então ficou 160 mais 10.100 então ficou 10.260 fazendo a soma e a soma dos algarismos está dando 9 portanto nossa resposta é letra D essa não era uma questão tão difícil só tinha que se organizar bem em relação a ela e a gente resolvia então a questão 22 certo pessoal vamos lá então questão 23 três amigas Tereza, Ana e Kelly entram juntas numa loja de chocolates a tabela abaixo indica a quantidade de caixas e o tipo de trufas que cada uma comprou então a quantidade né de caixas então a Tereza comprou três caixas de trufas de morango sete caixas de trufas de nozes e assim a tabela informa as quantidades que cada uma delas comprou de cada tipo aí de trufa com as compras a gente sabe que a Tereza gastou 315 reais e a Kelly gastou 105 reais e aí nós temos que marcar verdadeiro ou falso nas proposições a seguir bom o que a gente pode fazer a gente pode chamar pelas iniciais M, N e C chamar as incógnitas pelas iniciais e essas incógnitas representando o preço de cada caixa de trufa então pela Tereza a gente consegue a seguinte equação 3M mais 7N mais C igual a 315 e pela Ana não pela Kelly pela Kelly a gente tem a certeza de que M mais N mais C vai dar 105 o que a gente pode fazer a gente pode começar subtraindo a equação de cima pela equação de baixo e a gente consegue concluir que 2M mais 6N é o C o C se cancelam isso está dando 210 e se a gente dividir essa equação agora por 2 para ficar mais leve a gente conclui que M mais 3N está dando 105 aí olha só que interessante se M mais 3N está dando 105 e M mais N mais C também está dando 105 então eu posso igualar as duas se M mais 3N e M mais N mais C dão o mesmo resultado então elas são iguais entre si então eu tenho que M mais N mais C é igual o valor é igual a M mais 3N aí os M se cancelam e se esse N aqui passa para o lado direito ele vem subtraindo e fica 2N do lado de cá com isso a gente já conclui que a primeira afirmação é verdadeira o valor da caixa de trufa de coco é o dobro do valor da caixa de trufa de nozes é o que a gente descobriu aqui então a primeira afirmação ela é verdadeira depois a gente tem a afirmação 2 dizendo que a Ana gastou o quádruplo da Kelly mas eu não sei a quantidade da Ana ainda então eu posso atacar ali a quantidade da Ana e fazer o seguinte quando a Ana consumiu uma caixa de trufa de coco vamos lembrar que isso aqui equivale a duas de nozes então eu posso dizer para a Ana que a Ana ela está consumindo 4 caixas de trufa de morango mais 10 de nozes só que se ela consumiu mais uma de coco equivale a 2 de nozes então isso dá um total em dinheiro de 12 vezes a caixa de nozes isso para Ana portanto se eu colocar o 4 em evidência eu tenho aqui dentro M mais 3N e aí eu chamo a tua atenção que M mais 3N está aqui M mais 3N tem um custo de 105 reais então isso aqui realmente está dando o quádruplo de 105 reais que é né 800 opa 800 não é 420 tá então aqui nós temos a certeza de que realmente a quantidade que a Ana gastou de dinheiro é 4 vezes do que a Kelly gastou porque deu 4 vezes de 105 e a Kelly gastou 105 então a segunda afirmação ela é verdadeira também para a terceira afirmação ela vai ser falsa porque a terceira afirmação está dizendo que as três juntas gastaram menos de 800 reais porém se a gente somar as quantidades 420 da Ana mais 105 da Kelly mais 315 da Tereza essa soma vai acabar dando né 840 reais portanto está errada essa afirmação ela é uma afirmação falsa ficamos com duas verdadeiras e uma falsa portanto olhando para as perguntas lá no final né podemos afirmar que nós temos apenas uma falsa duas verdadeiras letra B é o gabarito então da questão número 23 uma questão envolvendo os sistemas aí mas uma questão bem acessível né depois questão 24 um pisca-pisca usado em árvores de Natal é formado por um fio com lâmpadas acopladas que acendem e apagam sequencialmente uma pessoa comprou um pisca-pisca formado por vários blocos esses blocos tem lâmpadas em formato de flores e o padrão é o seguinte cada bloco é composto por cinco flores com cinco lâmpadas circulares em cada né então aqui tem cinco lâmpadinhas circulares aqui né a do meio aparentemente menor mas talvez esteja mais distante em perspectiva não sei mas são cinco lâmpadas circulares compondo essa flor de lâmpadas e nós temos cinco flores iguais a elas compondo o bloco tá depois em cada flor apenas três lâmpadas vão acender e as outras então ficam apagadas e todas as cinco flores do bloco acendem e apagam juntas porém atenção agora hein em duas flores consecutivas nunca acendem e apagam as mesmas a mesma combinação então dá uma olhada no exemplo que a gente tem aqui ó aqui acenderam-se imagino eu as né porque são três que acendem né então acenderam-se aqui as flores as lâmpadas A C e D e ficaram apagadas as lâmpadas B e E não precisava ser exatamente o inverso aqui né porém o que precisava é que a composição da segunda flor não repetisse exatamente a composição da primeira isso tá escrito aqui ó em duas flores consecutivas nunca acendem e apagam as mesmas três tá e aí a pergunta né é de quantas maneiras distintas a gente pode imaginar o bloco todo acendendo né quantas composições distintas existem então eu vou trabalhar por flores aqui né pra primeira flor o que vai acontecer pra primeira flor pra eu saber quantas de quantas formas diferentes podem se acender lembrando das regras eu preciso entender que cada trio de lâmpadas que eu acendo aqui dentro das cinco disponíveis é uma forma de acender a flor porque sempre vão acender três lâmpadas e duas vão ficar apagadas então o que eu quero saber é quantos trios diferentes dá pra formar num grupo de cinco lembrando que isso aqui também pode ser calculado de forma complementar calculando quantas duplas de lâmpadas vão ficar apagadas e esse cálculo aqui que não é um cálculo muito difícil vai acabar chegando em dez né tu vai acabar aí chegando em dez possibilidades para acender a primeira flor só que daí todas as flores vão acabar tendo dez possibilidades de acender no entanto como duas flores vizinhas não podem ficar com a mesma composição eu tenho que a primeira flor ela vai ter então a primeira flor dez opções para ela acender mas a segunda flor ela vai ter nove porque ela não pode imitar a composição que está na sua esquerda e assim todas as demais também vão ter nove opções pela mesma argumentação sendo assim chegamos que a sequência que forma o bloco né ela vai acabar gerando dez vezes nove na quatro ou nove na quatro vezes dez possibilidades aí para ser acendida por isso nossa resposta é a letra B tá bom pessoal questãozinha então de análise combinatória muito mais interpretativa do que complexa aqui de montar o cálculo ficou bem simples mas a gente precisa dominar bem o que a gente leu para poder entender a resolução dela questão número 25 cada questão desta prova consta de quatro alternativas das quais apenas uma é correta considere que um candidato sabe 60% da matéria da prova quando esse candidato sabe uma questão ele acerta mas quando ele não sabe ele escolhe qualquer resposta ao acaso então nós estamos falando da prova da AFA 96 questões né esse é o tamanho da prova cada questão com quatro alternativas o candidato personagem de exercício sabe 60% do conteúdo então ele vai acertar 60% da prova né claro condições ideais perfeitas é o que a gente tem que supor aqui nessa questão aí 40% das questões ele não sabe ele vai chutar ele vai marcar aleatoriamente uma alternativa como cada questão tem quatro alternativas ele tem um quarto de chance de acertar cada questão né então vamos lá considere ainda que esse candidato acertou uma questão e queremos saber qual é a probabilidade de que tenha acertado essa questão por acaso daí nós dizemos que essa probabilidade vai ser escrita na forma de fração irredutível e queremos a soma do numerador e do denominador dessa fração irredutível então vamos tentar montar essa probabilidade cuida que a gente está pegando uma questão que o candidato acertou então a gente não está trabalhando com o universo das 96 questões a gente está pegando uma questão dentre as questões que o candidato acertou e tentando ver qual é a probabilidade de que ele tenha acertado no chute por acaso não seja uma das que ele sabe né então a gente precisa saber quantas questões ele acertou vamos ver qual o total de acertos desse candidato desse personagem aí né então pra gente saber o total de acertos o que acontece a gente vai ter a gente vai ter 60% do total que são as que ele acertou porque ele sabia mais um quarto do restante um quarto de 40% do total 40 sobre 4 vira 10 né 10% então eu tenho as que ele sabia o conteúdo e as que ele acertou no chute né então aqui são as que ele sabia né e aqui são as que ele acertou no chute acertou como diz o texto por acaso pois bem se eu juntar tudo isso eu posso colocar o 96 em evidência e eu vou descobrir que o total total de acertos né total de acertos vai acabar sendo 96 botando em evidência vai acabar virando 96 vezes 70% mas as que ele acertou por acaso já estão aqui né as que ele acertou por acaso acertou por acaso essas eu estou vendo que é 96 vezes 10% bom então agora é só colocar o número de eventos favoráveis dividido pelo nosso universo perceba que nós estamos trabalhando aqui com a chamada probabilidade condicional que é quando a gente diminui restringe o universo né e aí então deixa eu só limpar aqui deixa eu ver se eu tenho espaço tem então ficou assim a nossa probabilidade ó probabilidade né na parte de cima o que a gente quer o que a gente quer é 10% né de 96 as que ele acertou por acaso e pelo universo aqui desse exercício que são as que ele acertou que vai dar 90 vai dar 70% agora fazendo algumas simplificações a gente pode ficar com 10 sobre 70 que vira 1 sobre 7 que já é uma fração irredutível nesse ponto e portanto atendendo ao pedido do exercício P mais Q vai ser 1 mais 7 que vai dar 8 portanto olhando para as alternativas do problema é a letra A a nossa resposta o nosso gabarito da questão número 25 certo pessoal? seguimos questão número 26 uma questão envolvendo matrizes determinantes e ainda log e também domínio de função bastante coisa misturada aqui vamos dar uma olhada temos uma matriz A cujo determinante dela vai ser chamado de M temos uma matriz B que é uma matriz bem grande 5 por 5 cujo determinante dela vai ser chamado de N temos uma expressão chamada de T que ela é dada simplesmente como 3 menos X e temos uma função F que é dada como a soma de dois logaritmos na base T um deles com o logaritmando sendo o determinante da primeira matriz e o outro sendo o determinante da segunda matriz e queremos então decidir qual alternativa faz uma afirmação correta sobre o domínio da função F que a gente ainda não está enxergando então para a gente ter uma melhor visualização da função F vamos pegar os determinantes das duas matrizes eu deixei tela para isso então para a matriz A eu vou fazer aqui então o determinante dela de uma forma bem tradicional apenas copiando a primeira e a segunda coluna à direita da matriz é uma técnica bem convencional aplicada em várias escolas em várias aulas então eu repito a primeira e a segunda coluna aqui no canto direito e faço aquelas três multiplicações indo no sentido que eu mantenho o sinal essa primeira multiplicação vai acabar me levando para X mais 1 ao quadrado porém essa e essa vão ter zero na jogada então não vai somar essa multiplicação ficaria menos o parênteses X mais 2 mas com a multiplicação nesse sentido troca de sinal vai acabar dando diretamente o parênteses X mais 2 e essas outras duas multiplicações pegam o zero no meio do caminho portanto elas zeram e aí eu estou chegando no meu determinante chamado de M vamos desenvolver isso aqui eu estou chegando em X ao quadrado mais 2X mais 1 e aí depois tem o X mais 2 aqui e finalmente a expressão mais resumida que eu vou poder atingir aqui é X ao quadrado mais 3X mais 3 esse é o meu determinante M depois eu vou fazer a mesma coisa para o determinante da matriz B o determinante N porém essa matriz ela é muito grande então a gente precisa pensar melhor como a gente vai trabalhar ela não vai dar para sair repetindo linha ou coluna matriz 4 por 4 5 por 5 a gente tem como um caminho infalível que é o teorema de Laplace mas ele é muito trabalhoso então a gente tenta evitar ele para não demorar demais e aqui tenta perceber que essa matriz ela está muito bonitinha ela tem muitos uns e zeros então vamos tentar organizá-la melhor lembra de uma coisa quando a gente pega duas filas paralelas de uma matriz e troca elas de lugar o determinante não muda o seu módulo mas ele muda de sinal mas só isso serve linha com linha serve coluna com coluna a cada troca de duas filas paralelas gera uma troca de sinal no determinante bom também outra coisa legal é que se a gente tiver uma matriz em que todos os elementos elas são zeros exceto os elementos da diagonal principal então com certeza a gente vai ter que o determinante dessa matriz essa matriz chamada de matriz diagonal ele vai ser exatamente o produto dos elementos da diagonal principal agora olha só que legal se a gente observar bem essa matriz e perceber a troca da linha 3 com a linha 4 e também a troca da linha 2 com a linha 5 a gente consegue fazer ela se transformar em uma matriz diagonal perceba quando a gente faz essa troca olha o que acontece aqui com os números eu não mexi na linha 1 então ela ficou quietinha ali porém eu troquei a linha 2 com a linha 5 então olha lá esse menos 1 veio para cá a linha 5 está aqui e a linha 2 esse 1 foi lá para baixo então está aqui a linha e as linhas 3 e 4 trocaram então olha aqui a linha 4 trocando e vindo para cá está aqui a linha 4 que trocou e a linha 3 também trocou com a linha 4 então tenta perceber que com essa troca a minha matriz se transformou em uma matriz diagonal e em uma matriz diagonal o determinante é o produto dos elementos da diagonal principal quando todos os outros elementos são zeros também perceba que nós fizemos duas trocas e duas trocas acabam se neutralizando porque a primeira trocou o sinal mas a segunda trocou de novo volta para o sinal original ou seja o determinante dessa matriz é o mesmo que o determinante dessa daqui portanto temos que o determinante da matriz n ele vai ser igual a 1 vezes menos 1 vezes 1 vezes menos 1 vezes 1 que vai dar 1 tudo isso para descobrir que esse determinante dá 1 muito bem então nós chegamos à seguinte conclusão m ficou sendo x ao quadrado mais 3x mais 3 n ficou sendo 1 e t foi dado como 3 menos x além disso a função f foi dada como log de m na base t mais log de n na base t perceba que por propriedades dos logaritmos a gente já pode direto juntar esses dois logs porque é uma soma e a base dos logs é a mesma então eu posso escrever um log só na mesma base t e colocar os dois se multiplicando além disso como sabemos que n é 1 esse n não vai influenciar em nada aqui para a gente assim a gente resumiu bastante a nossa função f e chegamos à seguinte conclusão a nossa função f deixa eu trazer ela para cá aqui eu posso anotar de repente isso mas trazendo ela para cá e já alimentando com os valores identificados nós estamos com log de 3 não tem esse 3 desculpa x ao quadrado mais 3x mais 3 agora sim e aqui embaixo a base é 3 menos x finalmente a questão nos cobra observar o domínio dessa função e para tanto vamos dar uma olhadinha que o domínio dessa função ele vai depender das condições de existência dos logaritmos deixa eu só pegar uma borracha que não ficou legal aquela rescalhada que eu fiz ali pronto um pouco melhor então se a gente tem que olhar para o domínio e a função envolve um log lembra comigo que o logaritmando precisa ser positivo vamos observar se isso ocorre ou se há restrições preciso que o logaritmando seja positivo para analisar essa exigência essa inequação eu vou observar o delta porque se ele for negativo então essa expressão ela é sempre positiva vamos lá então o delta ele está dando b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c o delta está dando menos 3 se o delta está dando um valor negativo isso significa que essa expressão ela é sempre positiva porque ela trata-se de uma parábola pensando graficamente nela uma parábola com concavidade para cima e que não possui raízes reais já que o delta ficou negativo então é uma parábola que está sempre posicionada acima do eixo x todas as alturas dela são positivas quer dizer que aquela expressão ela é sempre positiva ela não me traz problemas então o logaritmando ele é executável pelo logaritmo qualquer que seja o valor de x ele vai ser sempre positivo então ele não complica aqui em nada as condições de existência do logaritmo vamos observar agora a base a base que é 3 menos x lembra que a base de um logaritmo ela precisa ser positiva essa é uma exigência e essa exigência isolando x nos leva para x menor do que 3 opa já temos uma restrição aqui e também a base de um logaritmo ela não pode ser 1 e isso nos leva a conclusão de que o x não pode ser 2 então aqui nós temos duas exigências x tem que ser menor do que 3 e não pode ser 2 agora a gente tem condições de responder a questão então vamos olhar as quatro afirmações que ela fez o domínio da função f é o conjunto dos números reais não tem muitos números proibidos aqui porque precisa ser menor do que 3 não pode ser 2 está errada a letra A possui apenas elementos negativos não, não é verdade o 1 por exemplo pertence ao domínio não tem o número 2 como elemento concordo não tem o número 2 a gente chegou a conclusão de que o x não podia ser 2 está certa a letra C e letra D só possui 3 possui 3 elementos que são números naturais possui 3 que são números naturais não é verdade galera por quê? porque se a gente pediu que o x tem que ser menor do que 3 o x não vai ser 3 e se ele não pode ser 2 os únicos naturais que o x vai poder ser naturais são o 1 e o 0 então só deu só coube dois números naturais nesse domínio então está errada a afirmação que dizia que nós teríamos 3 elementos naturais no domínio não é verdade não no máximo 2 letra C nessa resposta questão um pouco trabalhosa mas bem lógica bem tranquila da gente ir desenvolvendo passo a passo certo? e vamos agora então para a questão 27 uma questão envolvendo função exponencial com módulo vamos dar uma olhada considere a função real g que vai de reais para um certo conjunto a tal que a função foi dada então como g de x igual a menos b menos b elevado a menos módulo de x b é um número real e maior do que 1 isso é importante então b é positivo e a vai ser o conjunto imagem da função g beleza com relação a função g analise as alternativas e marque qual é verdadeira galera para a gente poder tomar uma boa decisão sobre as alternativas eu deixo uma sugestão que eu acho muito boa que é análise gráfica vamos fazer uma análise gráfica dessa função perceba o seguinte deixa eu ver se eu tenho uma tela aqui extra tenho vamos trabalhar da seguinte forma a gente quer chegar na função g de x igual a menos b menos b na menos módulo de x mas eu vou partir de algo mais básico vou partir da função b na x eu vou partir daqui b na x e vou alterar ela o suficiente para se transformar na função que eu quero então por exemplo a função b na x como b é maior do que 1 ela vai ser crescente e vai passar pelo 1 essa é a função b na x depois eu vou alterar ela colocando um menos na frente do x quando eu faço isso a função acaba girando em torno do eixo y colocar um menos na frente do x causa esse movimento esse movimento então de rotação dos hemisférios ocidental e oriental digamos assim leste-oeste tá depois eu vou fazer uma nova alteração em que eu vou aplicar módulo quando eu aplico o módulo só no x o efeito gráfico de aplicar módulo só no x é que o lado direito não se altera porém o lado esquerdo torna-se um espelho do lado direito então aqui a minha função agora recebeu o módulo no x e eu começo a fazer ela se parecer com a função que a gente quer agora eu vou botar um menos atrás desse b aqui quando a gente faz esse movimento no desenho na expressão o que acontece aí o menos atribuído a toda a estrutura da função ele faz com que todo o gráfico ele faça uma rotação em torno do eixo x hemisfério norte e sul se invertem no desenho então esse ponto aqui que era o 1 que naturalmente é o 1 agora ele foi lá para o menos 1 e o gráfico se inverteu portanto ele fez esse movimento ele ficou assim ele fez uma rotação depois então eu já estou aqui agora com menos b menos módulo de x só falta acrescentar aquele menos b lá somando e quando a gente acrescenta um menos b somando o que acontece com o gráfico é que ele desloca para baixo b unidades então ele vai descer b unidades se o gráfico vai descer b unidades o nosso gráfico definitivo ele desceu então agora ele está em menos b menos 1 porque ele baixou nós tínhamos também que o eixo horizontal era uma assíntota o gráfico tendia a esse eixo e essa assíntota então estava na altura 0 agora essa assíntota desce para a altura menos b portanto se isso aqui é uma assíntota o gráfico não pode encostar nela mas ele vai tender a ela e aqui eu tenho um esboço bem assim torto aqui mas razoável do nosso gráfico tá e com isso a gente vai agora analisar as afirmações que foram feitas vamos voltar lá letra a existe x real de modo que g de x fica maior do que menos b e isso não é verdade porque apareceu pra gente que menos b é assíntota então a função g ela não chega nessa altura que dirá fica maior do que ela como dizia a alternativa que dizia que existiria algum x que faria com que a função ficasse maior do que menos b errado isso não vai acontecer a função g admite inversa? não não vai admitir porque a função g ela não é injetora né basta a gente perceber com um corte horizontal que esse corte ele bate duas vezes aqui na função e os cortes horizontais eles servem pra gente verificar rapidamente se a função ela é injetora se um corte horizontal bate duas vezes ou mais na função a função não é injetora portanto ela não será invertível tá bom? então a letra b está errada a g não vai admitir inversa não a letra c o conjunto solução da equação g de x igual a a menos b menos 1 quer dizer será que existe alguma solução pra equação? será que existe algum x de modo que a altura da função g fica menos b menos 1? e se existe será que existe um só valor? sim a letra c está correta só existe um valor um ponto da curva em que a altura desse ponto é menos b menos 1 a letra c está certíssima ela é a nossa resposta ela é o nosso gabarito e a letra d por que ela está errada? a função h definida por h igual a g mais b mais 1 se a gente pega a função g e adiciona b mais 1 a gente desloca toda a função para cima b mais 1 unidades e a função acabaria por ficar desse modo aqui então aqui nós teríamos o 1 aqui como assíntota nesse caso aí a afirmação está dizendo que essa função que ficou desse modo a função h que está aqui está dizendo que ela vai ser positiva para qualquer x não é verdade por conta do x igual a 0 no x igual a 0 ela não é positiva ela é 0 então de forma sutil nós temos que a letra d está errada portanto a letra c é o nosso gabarito aqui da questão número 27 certo pessoal questão número 28 considere as funções f e g definidas respectivamente por aí vocês estão vendo ali na tela as duas funções cuida que elas são muito parecidas cuida que esse menos 1 às vezes passa despercebido mas ele faz parte das duas funções também cuidado que às vezes dá vontade da gente manipular a função g e transformar ela na função f e dizer que elas são iguais mas não é verdade porque a fabricação da função g ela é diferente da fabricação da função f então tem que tomar um pouco de cuidado com isso e vamos ter as legendas clássicas d de f domínio de f d de g domínio de g e m de f e m de g as imagens sobre as funções f e g nós temos agora quatro proposições aliás cinco proposições nós temos que ver a soma das proposições verdadeiras então vamos lá temos a numeração temos uma afirmação se a afirmação for verdadeira a gente grava então esse número e depois soma tudo para ver qual é a nativa certa e aí vamos dar uma olhadinha na função f no domínio dela na estrutura dela se a gente analisar um pouquinho a função f olha só deixa eu ver se eu tenho aqui mais telas eu tenho então aqui na função f o que a gente pode observar a gente sabe que esse denominador aqui ele pode dar problema então a gente avisa que o x tem que ser diferente de 1 porque se o x for 1 já inviabiliza a existência da função f se o x for diferente de 1 então quer dizer que eu não estou dividindo por 0 e aí eu posso trabalhar dentro daquela raiz da função f da seguinte forma eu posso colocar um x ao quadrado em evidência nas duas primeiras parcelas e assim escrevo isso e nas duas outras parcelas eu posso colocar o menos 1 em evidência e assim escrevo isso ao perceber essa possibilidade eu agora posso colocar o x mais 1 em evidência no numerador dessa grande fração e colocando o x mais 1 em evidência aparece no segundo parênteses x menos 1 x ao quadrado menos 1 desculpem e esse x ao quadrado menos 1 pode ser escrito claro como x ao quadrado menos 1 ao quadrado portanto por diferença de quadrados aquele x ao quadrado menos 1 vira soma pela diferença e aí né pessoal a gente percebe que se o nosso x é diferente de 1 então isso aqui não é 0 então podemos fazer esse cancelamento tendo avisado que o x não é 1 e o que sobra para a gente é x mais 1 ao quadrado não te esquece que raiz quadrada de alguma coisa ao quadrado é módulo portanto essa raiz ela acaba se equivalendo a módulo de x mais 1 e sendo assim a gente enxerga que qualquer x que entre na nossa função f vai ser bem aceito vai funcionar para a função f tudo bem só o x igual a 1 que é proibido tá então o único número que escapa do domínio da função f podemos até deixar isso pronto né o domínio da função f acaba dando reais tirando o número 1 um domínio bem completo para a função f além disso olhando para a função f feita a restrição dela né retirado o 1 do seu domínio a função f pode ser escrita de modo muito mais simples pode ser escrita assim e a primeira afirmação que nós tínhamos lá na tela falava que o valor mínimo que a função f iria assumir seria menos 1 vamos dar uma olhadinha como é que ficou a função olha aqui a função f ó pensa sobre esse módulo né esse módulo aqui ele nunca vai ser negativo esse módulo então o mínimo que o módulo pode dar é 0 o módulo pode dar 0? pode porque pra isso bastava o x ser menos 1 e menos 1 não tá proibido menos 1 tá liberado pra essa função e se o x for menos 1 o meu módulo dá 0 0 com menos 1 dá menos 1 então realmente o valor mínimo da função quer dizer o mínimo da função f ele vai ser de fato menos 1 aqui não é difícil de perceber isso portanto a afirmação chamada de 2 ela é verdadeira vamos ver a afirmação 4 f é decrescente sem somente ser o x estiver exclusivamente nesse intervalo de menos infinito até menos 2 ora o cálculo que fizemos já mostra que isso não vai ser verdade porque assim quanto maior for quanto mais eu venho observando esse gráfico aqui até quem sabe uma observação gráfica pode ajudar né nós teríamos que f de x igual a x seria a primeira bissetriz f de x igual a módulo de x acaba não vamos botar x mais 1 primeiro desculpa se eu botar x mais 1 a função vai subir uma unidade e vai recuar uma nós estamos com isso aqui essa daqui é x mais 1 se eu botar módulo nela eu quero chegar nisso aqui se eu botar módulo nela eu vou ter então o rebatimento aquele então aqui eu tenho o módulo de x mais 1 e se eu descer uma unidade agora ou seja acrescentar esse menos 1 aqui a minha função ela vai vir parar nesse ponto ela vai fazer isso aqui e aí onde é que ela chegou no valor mínimo quando x é menos 1 a gente chegou nesse valor mínimo aqui o valor mínimo é menos 1 e é quando x é menos 1 também que ele ocorre então ela é decrescente até onde? ela é decrescente até o x valendo menos 1 é até aqui que ela é decrescente a minha função depois disso ela é crescente e a afirmação estava dizendo que ela seria decrescente até o menos 2 então a afirmação está errada tá bom? então essa afirmação aqui ela é falsa não vou marcar ela mas essa eu quero depois domínio da função f é igual ao domínio da função g delicado mas não é verdade sabe por quê? porque a função g ela tem essa raiz aqui embaixo né? e essa raiz ela é independente então na função g se eu colocar o x por exemplo valendo menos 1 eu terei problemas um problema que eu não teria na função f a função f como ela ela permitiu ali a comunicação entre o número de cima e o número de baixo da raiz na função f ela se transformou em módulo de x mais 1 com menos 1 lá fora mas a função g não na função g temos aquela raiz lá portanto se o x for menos 1 nela não vai pertencer ao domínio e aí eu tenho que o x igual a menos 1 ele não pertence ao domínio de g mas o x igual a menos 1 por exemplo dentre infinitos outros exemplos ele pertence ao domínio da f então só por isso já tenho contra-exemplo suficiente para dizer que os domínios não ficaram iguais tá bom? agora na função 16 na afirmação 16 estamos dizendo que a imagem da função g está contida na imagem da função f vamos pensar sobre isso se a gente der uma olhadinha na função g o que acontece com a função g vamos dar uma olhada nela vamos trabalhar a função g que nem a gente trabalhou a função f eu não tenho aqui a interação entre as duas por quê? porque essa raiz aqui ela vai fazer a seguinte imposição ela só vai existir se o radicando for positivo nem zero ele pode ser nesse caso então a minha função g ela vai ter essa imposição pelo menos essa imposição eu preciso que x seja maior do que 1 para a raiz de baixo existir dentro dos reais agora deixa eu olhar para a parte de cima quando eu olho para a parte de cima a gente já fez essa decomposição hoje e essa decomposição nos levou a x mais 1 ao quadrado vezes x menos 1 ora pensa nesse miolo e pensa quando que esse miolo poderia ser negativo esse miolo só seria negativo se o meu x fosse menor do que 1 porque daí eu teria esse parênteses aqui ficando negativo tá e aí isso não vai acontecer o x não vai ser menor do que 1 porque já foi exigido que ele tem que ser maior do que 1 então se o meu x é maior do que 1 se ele tem que ser maior do que 1 então com certeza esse parênteses é positivo com certeza esse também é positivo porque ele tá ao quadrado nenhum dos dois tá zerando porque só zeraria no 1 ou no menos 1 e então o meu radicando da raiz de cima é sempre positivo observando o meu x sendo maior do que 1 então essa é a única restrição que recai para o domínio da função g então o domínio da função g ficou o que? ele ficou x real porém maior do que 1 podemos escrever em forma de intervalo de 1 até infinito aberto só que a partir do 1 o que acontece? se o meu x é maior do que 1 quer dizer que o miolo dessa raiz ele é positivo isso quer dizer que os números que estão aqui dentro são números executáveis e a partir de então as raízes podem interagir então se eu cuido esse domínio as raízes podem interagir se as raízes podem interagir a gente pode fazer o mesmo encaminhamento que a gente fez para a função f e aí a função g se comporta que nem a função f restringido esse domínio para ela sendo assim as imagens geradas para a função g serão todas imagens que nós vamos ver também na função f só que a função f pode gerar mais imagens talvez porque ela tem um domínio mais amplo então com certeza podemos dizer que as imagens geradas pela função g também serão observadas na função f mas a função f pode ter mais algumas então está certo dizer que o conjunto imagem da função g ele é subconjunto das imagens da função f e finalmente f de x e g de x ficam iguais as duas somente sem somente ser o x estiver nesse intervalo a gente acabou de discutir isso é verdade se x for maior ou igual a 1 então as duas funções vão acabar se comportando da mesma forma vão ser iguais então é verdade essa afirmação ficamos com afirmações 2 16 e 32 como afirmações verdadeiras e então a soma delas está dando 50 letra A é a nossa resposta aqui da questão 28 uma questão um pouco trabalhosa vamos adiante temos agora outra questão trabalhosa a questão 29 são dadas as funções f, g e h f é uma função quadrática com raízes 0 e 4 e com um gráfico tangenciando o gráfico de uma função g agora vem a função g ela é uma função constante o número constante dela é um número positivo e esse número é a raiz dessa equação aqui e a função h é uma função afim com coeficiente angular 1 e com um gráfico interceptando o gráfico da parábola na maior raiz que é a raiz 4 vamos começar aqui por essa informação vamos buscar aqui o m então se eu inverto essa fração eu inverto o sinal do expoente fica 2 elevado na 2x quadrado menos 8x menos 3 e 128 é 2 na 7 então eu posso cancelar as bases uma equação exponencial fica 2x ao quadrado menos 8x já vou migrar o 7 para a esquerda e vou dividir todo mundo por 2 assim eu tenho uma equação quadrática bem leve e as raízes podem ser rapidamente calculadas usando a técnica de chute popularmente conhecida por soma e produto porque o produto das raízes tem que dar menos 5 e a soma tem que dar 4 assim identificamos que as raízes daquela equação são 5 e menos 1 ele avisa para a gente que m é raiz da equação e avisa que m é positivo então o m é 5 identificamos que o m é 5 identificamos que a função g de x ela é igual a 5 também já podemos perceber então que a função g de x ela vai ser uma reta constante passando na altura 5 então aqui a função g e a função f é uma parábola com raízes em 0 e em 4 e tangenciando a função g bom então a função f ela tem a concavidade para baixo mais ou menos isso aqui tá lembra que o x do vértice está sempre bem no meio das raízes né e o y do vértice pelo visto é o ponto de tangência tá então a gente já identifica né que o vértice da função f é o ponto 2,5 isso aqui era para ser um 2 tá galera 2,5 vamos trabalhar um pouco com uma tela mais limpa né então a gente precisa agora limpar essas informações eu vou tirar aqui as informações da tela deixa eu ver como é que está a próxima tela está em branco eu vou trabalhar um pouquinho ainda nessa tela aqui mas eu vou então limpar as anotações então olha só o que a gente tem até agora tá nós temos que graficamente a função g tá ela está passando no 5 de forma constante a função f está passando no 0 e no 4 tá aí nós temos o vértice da função f bem aqui então aqui nós temos um esboço do gráfico dela e nós temos uma função h que ainda não foi trabalhada elas vão trabalhar agora ela tem coeficiente angular valendo 1 tá e ela corta a função f na maior raiz então ela está fazendo mais ou menos isso aqui a função f e ela vai depois encontrar ainda a h lá embaixo tá bom perceba então que se essa raiz dela é 4 né a nossa função h que estava sendo x mais um coeficiente linear bom se o x valendo 4 zera ela é porque o b tem que ser menos 4 então o coeficiente linear dela é menos 4 a função h está dominada ela é x menos 4 também pode ser bem útil para a gente identificar as coordenadas desse ponto aqui ó que vai ser então o ponto de corte da função f o segundo né ponto de corte da função f com a função h então para eu achar essa interseção aqui esse ponto que eu vou chamar de ponto p por enquanto eu vou achar ele resolvendo o sistema formado entre as duas equações perceba que a função f não está pronta ainda né deixa eu dar uma olhadinha nela a nossa função f ela pode ser escrita na forma fatorada onde eu coloco o coeficiente a vezes um fator vezes o outro fator e cada fator carrega uma raiz se eu sei que o ponto vértice ele é o ponto 2 e 5 eu posso então utilizar ele substituindo o y por 5 e substituindo o x por 2 assim eu descubro que o coeficiente a da minha parábola ele vai ser menos 5 quartos e assim a minha função f se define finalmente como sendo menos 5 quartos x que multiplica x menos 4 opa aqui não vai dar certo nesse cantinho né vou botar aqui mais mais pra baixo aqui ó nossa função f de x então ela ficou sendo f de x igual a menos 5 quartos x que multiplica x menos 4 tá aqui a nossa função f agora eu tenho a expressão da f eu tenho a expressão da h eu tenho a expressão da g e eu tenho os gráficos delas e então vamos tentar agora decidir sobre o ponto de encontro delas vamos achar a coordenada x do ponto de encontro pra gente ter mais clareza pra decidir sobre as afirmações que virão a seguir bom eu acho que eu vou passar uma borracha aqui em algumas coisas pra gente poder continuar aproveitando o que tá bom aí nessa tela né então eu vou tirar aqui um pouquinho essas anotações bom aqui eu não vou conseguir bom então vamos pra próxima tela não tem problema a gente vem pra cá e eu boto a caneta aqui pronto então vamos lá nós temos que a nossa função f ficou sendo menos 5 quartos x que multiplica x menos 4 nossa função g acabou sendo 5 nossa função h acabou sendo x menos 4 e o nosso gráfico está então desenhado mais ou menos assim né nós temos aqui a g uma função constante passando na altura 5 a função h uma função f na verdade né uma função quadrática com esse comportamento e a função h agora sim desse modo aqui é o 4 aqui é o 0 aqui é o 2 aqui é o vértice de coordenadas 2 e 5 e aqui nós temos o menos 4 está faltando para a gente esse ponto vamos achar então as coordenadas desse ponto aqui para isso eu vou pegar a função h e vou colocar ela num sistema juntamente com a função f na verdade o que eu vou fazer é igualar as duas né então quando eu igualo as duas eu tenho na busca por esse ponto p aqui vamos chamar ele de p eu tenho o seguinte menos 5 quartos x que multiplica x menos 4 é igual a x menos 4 teoricamente eu não poderia pegar esse x menos 4 aqui ó e passar ele dividindo porque eu poderia acabar dividindo por 0 mas considerando que eu já conheço a raiz 4 porque eu já estou vendo ela foi dada no problema então eu vou considerar que meu x não é 4 eu estou a fim de achar o outro x né aquele que vai me dar a outra ou outro encontro e portanto eu vou passar o x menos 4 dividindo sim né considerando que ele não é 4 e quando eu passo ele dividindo fica 1 tá e aí agora isola x a gente descobre então menos 4 quintos como a coordenada do ponto p o ponto de encontro ali das funções afim e quadrática menos 4 quintos pronto temos tudo o que precisamos para responder as afirmações feitas vamos lá então primeira afirmação a função k definida por f vezes h na 5 sobre g ao quadrado ela é não negativa ou seja pode ser positiva ou pode ser zero se e somente se x estiver nesse intervalo puxa vida vamos lá nós temos então que a função g ela é o número 5 e 5 ao quadrado é 25 e 25 é um número positivo portanto o denominador não está influenciando em nada no sinal da função k quem vai decidir o sinal da função k é o sinal da função f e o sinal da função h a função h elevada na 5 na quinta potência num expoente ímpar o sinal dela não se altera o valor altera mas o sinal não a gente quer saber o sinal então vamos olhar no gráfico pode ser esse gráfico aqui também que nós temos nessa tela anterior e vamos perceber que para a função ser não negativa isso vai acontecer quando ambos os sinais forem positivos ou ambos os sinais forem negativos ou alguma delas dê zero alguma delas seja uma raiz né e então percebe que as duas são negativas quando o meu x está antes do zero as duas são negativas e então serve o meu x estar realmente nesse intervalo né no zero serve também porque eu estou zerando uma delas então está dando zero aqui em cima eu quero não negativa então dar zero me serve só que faltou o 4 no 4 elas zeram e portanto a função k zera também e fica não negativa como faltou avisar que o x também poderia ser 4 então está errada essa afirmação porque ela usou o 6 somente c né então a afirmação 1 é uma afirmação falsa segunda afirmação a h fica menor que a f e a f fica menor ou igual a g menor ou igual aqui está o ponto principal tá quer dizer a h embaixo o que é a h mesmo é a reta a f no meio o que é a f é a parábola e a g no alto maior do que todas elas a g é a constante quando que isso acontece isso acontece só no intervalo que vai de menos 4 quintos aberto até 4 aberto excluindo o 2 ué por que excluiu o 2 olha só se tu pegar o intervalo realmente que vai vamos pra outra tela tá se tu pegar o intervalo que vai de menos 4 quintos aberto até 4 aberto realmente a parábola f está maior do que a reta h fechou eu tenho f realmente maior do que h porém quando o x é 2 eu tenho a minha f igual a g e ele diz que podia ser igual então não tem por que tirar o 2 no intervalo o 2 participa do intervalo e aí a retirada do 2 é que torna essa afirmação falsa se o 2 permite que elas fiquem iguais não há por que retirar ele então tá é falsa a afirmação e a última afirmação está dizendo que h menos f dá 0 isso é a mesma coisa que dizer que h fica igual a f e nós temos duas raízes positivas para essa igualdade quer dizer que as raízes da igualdade h igual a f são positivas não é verdade porque a h e a f tem uma raiz que é negativa que é a raiz menos 4 quintos uma positiva e uma negativa então a afirmação está falsa as três afirmações estão falsas e portanto nós marcamos aqui que nenhuma delas é verdadeira letra d é a nossa resposta essa questão aí que foi revista após um tempo de prova porque no gabarito inicial ela foi dada como C como uma dela sendo verdadeira não sei qual que eles estavam jogando como verdadeira mas todas são falsas e depois de transcorrido o tempo ali de recursos mudou para a letra D fica ligado que no gabarito oficial ficou D após transformação né vamos então para a questão número 30 e a questão número 30 ela diz o seguinte um sistema um sistema de irrigação para plantas é composto por uma caixa d'água em formato de cone circular reto estamos vendo ele aqui interligada a 30 esferas idênticas o conteúdo da caixa d'água chega até as esferas por encanamentos com capacidade de armazenamento desprezível nós não vamos se preocupar com os canudinhos com os cilindros digamos né que levam a água do cone para a esfera nós vamos pensar que eles não tem volume esses cilindros embora seja uma coisa um pouco absurda e né mas ele falou que é armazenamento desprezível o desenho a seguir mostra a ligação né do cone até uma dessas 30 esferas e o raio dessas esferas mede π elevado na menos um terço com isso já dá para a gente sair calculando o volume dessas esferas né porque lembra comigo que volume de esfera é 4 terços vezes π vezes raio ao cubo e então quando a gente faz a substituição com o r dado olha o que vai acontecer né a gente vai ter π elevado na menos um terço que é o raio elevado na 3 isso aqui vai acabar dando π na menos um que vai ficar um sobre π que vai acabar cancelando com o π então vai ficar 4 terços π em cima 1 sobre π cancela os π's o volume de uma esfera é 4 terços né e a unidade é decímetro então decímetro cúbico muito bem bom depois disso eu posso multiplicar por 30 né e eu chego então que o volume de todas as esferas né o volume de água então que vai ser no exercício vai ser 30 vezes de 4 terços então simplifica aqui fica 10 nós chegamos então em 40 decímetros cúbicos né lembra que isso aqui é 40 litros esse é o volume de todas as 30 esferas juntas ele também conta pra gente que quando a caixa d'água tá cheia e as esferas estão vazias e a gente então enche todas as esferas resta no cone metade da sua capacidade então quer dizer que com essa capacidade das esferas cheias a gente tem o equivalente a metade da capacidade do cone bom então com isso o volume do cone a gente conclui que ele é o dobro disso né metade mais metade 80 decímetros cúbicos legal temos o volume do cone depois olhando praquele cone a gente tem ali uma altura pro cone que é 6 decímetros e não temos o raio dele ainda né então vamos atrás do raio desse cone eu vou pedir uma tela nova aqui deixa eu ver se eu tenho tenho então vamos lembrar que o volume de cone assim como o volume de pirâmide é 1 terço vezes área da base vezes altura nós sabemos que o volume tem que dar 80 e nós sabemos que a área da base é a área de um círculo portanto pi r ao quadrado e aqui a altura foi dada que é 6 então fazendo algumas simplificações aqui a gente chega num 2 aí esse 2 passa pra lá dividindo vira 40 aí o pi vem dividindo também e o r ao quadrado então eu passo a raiz né e trabalho só com a raiz positiva afinal o raio não pode ser negativo e eu chego então nesse raio não muito agradável mas é o que temos aqui pra trabalhar agora a questão nos pede vamos voltar no texto ela nos pede a área lateral de um cone equilátero cujo raio da base é congruente ao mesmo que o raio da caixa d'água ah então tá então vamos lembrar que nós temos um cone equilátero e cone equilátero é aquele cone em que o diâmetro e as geratrizes são iguais é aquele cone que quando tu olha ele de lado tu enxerga um triângulo equilátero se a gente descobriu que o raio dele é o mesmo raio que o raio do cone então o raio dele é a raiz de 40 sobre pi e como ele é metade do lado do triângulo equilátero a geratriz desse cone equilátero vai ser o dobro disso vai ser duas vezes a raiz de 40 sobre pi também lembra comigo que a área lateral de cone é pi rg pi vezes raio vezes geratriz então finalmente a área lateral desse cone que nós estamos em busca vai ser pi vezes raio desse cone que é o mesmo raio do cone da caixa d'água vezes a geratriz dele que acaba sendo o dobro aí eu posso fazer duas vezes pi e as raízes que se entendam raiz vezes ela mesma acaba elevando ao quadrado e cortando a raiz e consequentemente o pi libera para cancelamento e chegamos em 80 como é a área e a gente não fez mudança de unidade de medida 80 decímetros quadrados é a nossa área definitiva portanto a nossa resposta está ali na letra A certo pessoal? 80 decímetros quadrados portanto calculamos o volume de uma esfera multiplicamos por 30 multiplicamos por 2 porque isso era metade apenas do volume do cone igualamos com a fórmula e usamos a altura pegamos o raio do cone isso já estava na outra tela e então trazendo o cone equilátero à tona conseguimos finalizar a questão certo? questão número 31 olha uma questão aí que traz aqui uma onda vamos lá em uma roda gigante a altura H em metros em que uma pessoa se encontra em relação ao solo no instante T em segundos é dada pela função H de reais para reais definida por H de T é igual a A mais B vezes seno de C vezes T e A, B e C são constantes reais a figura ilustre o gráfico num intervalo limitado de 0 a 150 segundos analise cada proposição abaixo quanto a ser verdadeira ou falsa e a primeira informação já pede para a gente ter em mãos aí A vezes B vezes C então perceba aqui que nós temos uma senoide podemos pensar nela assim e aqui nós temos então a linha média da senoide e a linha média é dada pelo A então o nosso A pelo visto ele é 10 depois nós temos a amplitude que é o quanto que sobe e o quanto que desce a partir da linha média e nós estamos vendo que está subindo e descendo 9 unidades então o B que desempenha o papel de amplitude que é o que está grudado atrás ali do seno ele vale 9 também podemos achar o período utilizando a distância entre duas cristas aqui nós temos o período dá para perceber que ele é 150 menos 30 o período é 120 portanto lembra daquela relação muito útil que é período é igual a 2π dividido por C pelo multiplicador e então botando no lugar do P o 120 e isolando o C tu conclui que o C é π sobre 60 temos o A temos o B temos o C podemos julgar ali a primeira afirmação que diz que o produto deles vai dar π não tem como né galera se a gente multiplicar os 3 eu vou ter 90 sobre 60 vezes π e isso vai dar na verdade 3π sobre 2 portanto a afirmação é falsa depois no instante T igual a 20 a pessoa estará a uma altura H tal que esse H fica ali no intervalo entre 17,5 e 17,8 vamos fazer esse cálculo vamos então perceber que a nossa função H de T ela ficou assim 10 mais 9 vezes seno de π sobre 60 vezes T com os valores que a gente achou ficou assim nós queremos H de 20 então vamos dar uma olhada H de 20 vai ser 10 mais 9 que multiplica seno e ele vai acabar ficando π terços com a simplificação e π terços na verdade é 60 graus e o seno de 60 graus é a raiz de 3 sobre 2 agora eu sugiro para a gente arredondar aqui aquele arredondamento básico que a raiz de 3 ela vale aproximadamente 1,7 eu acho que isso vai ser suficiente na verdade é um pouco mais né galera mas vamos aí com 1,7 então eu tenho 9 vezes 1,7 dividido por 2 9 vezes 1,7 vai acabar dando 15,3 aí tem que dividir isso por 2 a metade de 15,3 vai acabar dando 7,65 e portanto nós estamos chegando aqui em aproximadamente 17,65 um pouco mais do que isso mas não muito mais e portanto a afirmação é verdadeira porque ela diria que o número que nós estaríamos encontrando com a altura seria um número entre esses valores aqui né então fechou caiu aqui no intervalo nós estamos aí com verdadeira a afirmação 2 e terceira afirmação diz que a função F 10 menos 9 vezes cosseno de 3π sobre 2 menos π sobre 60 T ela é idêntica à função H vamos dar uma olhada nisso deixa eu aqui agora limpar essa tela deixa eu ver se eu tenho uma outra tela aqui para trabalhar vamos trabalhar nessa a função original é a função peraí a função original é a função é 10 mais 9 vezes seno de π sobre 60 T ele está afirmando para a gente que a função F de T ela vai ser idêntica ela é 10 menos 9 cosseno de 3π sobre 2 menos π sobre 60 T então vamos dar uma brincada aqui no plano cartesiano no círculo trigonométrico e lembra comigo que o 3π sobre 2 ele está aqui portanto 3π sobre 2 menos 60π sobre T vai ser um ângulo que vai habitar o terceiro quadrante nós temos então que esse ângulo tem um cosseno projetado na parte negativa do eixo X e esse cosseno tem por simetria um ângulo equivalente a ele um ângulo que também proporciona o mesmo cosseno que é um ângulo que vai estar aqui por simetria o ângulo que eu estou trazendo aqui em cima ele é o ângulo π sobre 2 que é o 90 graus mais essa mesma rotação chamada de π sobre 60 T com isso eu tento te convencer que essa função F então ela pode ser transformada em 10 menos 9 cosseno de π sobre 2 mais π sobre 60 T porque a gente mostrou ele no plano também se eu vier agora para o lado do primeiro quadrante a partir do π sobre 2 mas me movimentar o mesmo ângulo de π sobre 60 vezes T por simetria eu vou ter o mesmo cosseno porém com sinal trocado então isso significa que o ângulo π sobre 2 menos π sobre 60 vezes T ele vai gerar o mesmo cosseno de antes o mesmo cosseno de antes porém com sinal trocado e essa troca de sinal vai fazer com que então aquele 9 lá na frente fique positivo muito bem aqui está minha função F certo? depois tenta perceber que isso aqui é o complemento de π sobre 60 T e como cosseno e seno são ângulos complementares então quer dizer que esse ângulo esse cosseno aqui ele vai ser igual ao seno do complemento ou seja o seno de π sobre 60 vezes T então por complementar a gente acabou mostrando aqui que a função F ela acaba sim ficando igual a função H as duas são idênticas e a afirmação é verdadeira então V também na segunda e vamos ver então aqui todas verdadeiras não duas verdadeiras sim uma verdadeira apenas não nenhuma verdadeira não é verdade letra B é o nosso gabarito para a questão 31 penúltima questão da prova aí da AFA questão 32 então para a gente finalizar essa correção da prova da AFA no curso preparatório de cadetes do AR CPK existem 8 turmas de 25 alunos que ao final do terceiro trimestre de certo ano apresentaram as médias em matemática registradas no gráfico abaixo e aqui vocês podem ver então que essas médias estão em classes em intervalo de classe que a gente chama não é que 10 pessoas tiveram média 3 nem 10 pessoas tiveram média 4 na verdade nós temos 10 pessoas com uma média variando de 3 a 4 e assim por diante com todos aqui mas nós sabemos que são 8 turmas de 25 alunos então a gente sabe que são 200 alunos ao todo temos um total de 200 alunos se a gente somar as quantidades no topo de cada barra 10 10 11 10 10 10 10 40 X 30 10 vamos somar os números que a gente tem aqui 10 com 10 dá 20 com mais 40 60 com mais 30 90 com mais 10 100 bom faltou outros 100 então a gente já sai aqui dizendo que X mais Y que são as quantidades faltantes elas vão completar os 200 alunos então elas vão somar entre si 100 alunos também nós temos uma informação adicional aqui embaixo que diz que a gente sabe que 60% dos alunos obtiveram média maior ou igual a 7 vamos ver quem são esses 60 aí eles são a galerinha ali maior ou igual a 7 então são o X o 30 e o 10 e 60% dos alunos significa 60% de 200 isso vai dar 120 alunos então quer dizer que 120 alunos tiveram a média então maior que 7 ou igual a 7 então esse 120 equivale a X mais 30 mais 40 então X mais mais 40 estou falando tudo errado né X mais 30 mais 10 X mais 40 está dando 120 logo já temos a informação de que X é 80 ótimo e consequentemente se X mais Y dá 100 é porque o Y é 20 já ganhamos uma informação importante aqui para esse exercício e agora temos que analisar essas informações aqui nessas afirmações proposições que são verdadeiras ou falsas X por cento do total de alunos apresentaram média maior ou igual a 6 hum será que é verdade vamos dar uma olhada é maior ou igual a 6 é maior ou igual não é isso maior ou igual a 6 então vai entrar quem vai entrar o 40 vai entrar o X vai entrar o 30 e vai entrar o 10 40 mais 40 80 mais o X que é 80 deu um total de 160 alunos e agora será que isso é quanto por cento né 160 em relação a 200 vai dar 80% e realmente deu então o X por cento já que o X é 80 então a afirmação é verdadeira tudo bem e a segunda afirmação é muito parecida Y por cento do total de alunos apresentaram média menor que 6 bom se a gente já contabilizou aí né 160 alunos com média maior ou igual os que sobraram são os que tem média menor do que 6 e bom se já foi 80% sobrou 20% e como Y é 20 essa é verdadeira também ficou bem rápida essa construção aqui das duas bem tranquila essa parte mas pra terceira a gente vai ter que fazer um pouco mais de cálculo com mais cuidado a nota mediana dessa observação dessa pesquisa é 7,3 e mediana quando a gente tem dados distribuídos em intervalos de classe como é esse intervalo aqui por exemplo que é um intervalo que vai de 3 até 4 quando os resultados eles não estão dados com um resultado fixo eles estão em intervalo a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado pra calcular a mediana nesse caso tá primeiro de tudo então deixa eu pegar aqui uma tela mais limpa vamos pra cá a gente tem aqui 200 alunos então vamos pensar aqui onde é que está a classe mediana se nós dividimos 200 por 2 nós sabemos que as posições medianas vamos tentar escrever um pouquinho aqui as posições medianas elas vão ser a posição centésimo e centésimo primeiro bom agora olhando lá pro gráfico a gente vai acabar percebendo deixa eu só anotar aqui mas a gente já vai voltar lá a classe mediana a classe mediana é a classe que contém as medianas então a classe mediana vamos dar uma olhada lá se eu sei que as posições medianas são centésimo e centésimo primeiro tenta perceber aquele aqui 10 mais 10 mais 20 40 mais 40 80 e agora tem 80 alunos aqui dentro então até esses 40 aqui nós fechamos 80 não chegou na mediana ainda então essa é a classe mediana essa é a classe mediana é a classe que vai de 7 até 8 é aqui dentro que está a mediana tá então a classe mediana é a classe que vai de 7 até 8 muito bem e aí tendo isso explorado a fórmula para se calcular a mediana numa situação como essa é limite inferior da classe mais número total sobre 2 de alunos de dados menos frequência anterior acumulada dividido pela frequência da classe mediana vamos até usar um F minúsculo aqui porque não é acumulado é só a frequência da classe mediana vezes a amplitude da classe então cuidado com a mediana em intervalos de classes ela é mais trabalhosa limite inferior da classe é 7 é o limite inferior da classe depois aqui para o parênteses total de dados sobre 2 eram 200 alunos sobre 2 vira 100 frequência anterior acumulada é somar todos os dados das frequências anteriores então isso somou 80 a gente fez essa conta agora há pouco ali na tabela no gráfico frequência da classe mediana também dá 80 porque a frequência da classe mediana deixa eu voltar aqui para tu ver é o X a frequência da classe mediana que a gente calculou que é 80 e finalmente o H do meu quadro é a amplitude da classe que significa o tamanho dela é final menos inicial é 1 a amplitude portanto a gente está chegando aqui em 20 sobre 80 vezes 1 isso dá 1 quarto que dá 0,25 e somando com 7 dá 7,25 contrariando a afirmação que dizia que a mediana tinha dado 7,3 então essa última afirmação é uma afirmação falsa não deu 7,3 não a mediana deu 7,25 portanto temos que duas são verdadeiras uma é falsa dentre as alternativas vamos com letra D apenas uma é falsa e assim concluímos a correção da prova da AFA aplicada no ano de 2019 certo? fizemos a correção da versão A segue com a gente aqui no canal da Zambuja para a gente poder fazer mais estudos e mais resoluções de provas para te ajudar nos teus estudos rumo à carreira militar valeu galera até mais tchau tchau